Param, param, param Dois personagens shiny, dois mythical Onde eu fiquei muito, mas muito mais forte E hoje eu estou muito mais forte Como vocês podem ver, já peguei aqui Um transmitting legendary Olha só como é que ele tá o meu time Vou abrir aqui meu medalha pra vocês E bom, tá assim, né, tô com um capitão aqui Eu taquei um, dois, três capitãs Tá ligado, pra tá fazendo ele Uma star, como tá vendo aqui Quanto tempo falta, que eu nem lembro que hora que eu taquei Eu só falei assim, pô mano Amanhã vai ter evento, possivelmente E nesse evento aqui, literalmente Veio, como vocês podem ver, veio o update 8 E eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês que veio de novo Eu mais tentando mostrar um pouco Já que eu ainda não tô na última área E sim, mano, essa atualização aqui me deixou bem triste Bem feliz ao mesmo tempo, por quê? Porque eu não consegui tá chegando na última área ainda mesmo Sendo free to play aqui, e eu vi muito pessoal Falando aí nos comentários, né Que chegaram na última área em um dia E cara, eu fico me perguntando como Sério, como você chegou na última área em um dia free to play Não tem jeito, a não ser que você começou lá Do início, e aí você foi botando Os personagens na incubadora e tal Porque, cara, na minha cabeça não faz sentido Tá ligado? Eu tô jogando aqui a nada mais nada menos Que é uma só 4 dias Literalmente 4 dias e 1 hora aqui Ah, 4 dias e 2 horas, né Que vai dar E, mano, eu não consegui Está chegando aqui na última área Isso tá bem difícil pra mim Pelo menos, né, cara Pelo menos por agora Também porque eu não tô Quarto e fatos aí, né, rapaziada E, bom, meu DPC aqui é atualmente Dei até um spoiler, né Tá 19.5 Mas é porque eu toquei meu personagem aqui na incubadora Eu vou estar mostrando pra vocês tudo certo aqui E, bom, meu primeiro personagem aqui tá nível 100 45, quase upando aqui Quem tá dando 267 milhões de dano Aqui tem o meu Gon, né Que tá nível 134, dando 161 milhões Aqui tem meu Green, né Que eu botei a passiva Hunter Ah, cara, essa passiva Quem tá nível 130, dando 85 milhões E aqui tem dois personagens Onde eu não tô usando, né Mas tá aí, cara Dando vários milhões Na verdade, bem pouco Mas é isso, rapaziada Olha que tá dando manhada Em quanto tempo falta aqui pro meu Yami E meu Yami falta aqui 3 horas Eu tenho que comprar esse segundo slot Inclusive, comecei a sonar aqui, rapaziada Run 25, tá Eu fui até a run 39 Eu consegui na dungeon difícil E como vocês podem ver Nossa, que tristeza, cara Ah, não Não consigo ir pro último mapa E olha que eu tô farmando aqui Tem vários tempos, tá Tem vários tempos E, rapaziada O Gon aqui deu uma mudada Eu não entendi no que que ele mudou Não é porque meu gráfico é uma bosta Essa é verdade, cara Mas olha só como é que ele tá Disseram que ele mudou Mas eu não vi muita mudança A não ser na roupa aqui Eu não sei se tá com essa roupa Se pra mim tá bugado, tá Realmente Mas, rapaziada A gente tem que ir em busca aqui De um Mythical melhor, né Como vocês podem ver Ainda não tô com um Mythical tão bom assim Na verdade, eu vou fazer o Yami, né O Yami tá ali E é isso Eu tô juntando aqui uns personagens Pra Night Fuse, né Consegui aqui tá pegando Alguns lendários, né Shine e tal E eu tô guardando isso Pra vir a corrupção Só que a corrupção Ela não vem de jeito nenhum Pra mim tá Conversando com uma estante Pegando alguns fragmentos, né E, mano Esse evento aqui tá muito bom Porque ele tá com 1.5 E mais um evento de open aí Tá ligado? Por exemplo Aqui eu vou conseguir abrir 4 Então eu vou apertar aqui, não é? E, ó Tô abrindo 4 aqui E se eu botar um brushzinho Eu vou abrir 5 Eu vou tá deixando códigos aí na tela Pra vocês, tá? Pra vocês estarem usando Mano Cara, se eu não me esquecer, tá? Mas eu tô gravando aqui Em bossangue de mágica Muito fácil, tá, rapaziada? Olha só Vai começar uma dungeon Insana Então só bora lá, né Que o cara tá mostrando pra vocês Que atualmente Tô somando aqui bem fácil Tô tendo aqui o pack E meus artefatos, tá? Então bora clicar aqui Em cima da dungeon Tem muita gente Que não sabia disso, tá? Que era clicar em cima da dungeon Mas, bom Aqui já tem uma coisa nova Que veio, tá? Que é esse personagem aqui O Snake Que, cara Aqui dá pra você Tá fazendo um Tipo um Predígio Prestígio, na verdade Onde você pode Aqui ganhar mais XP E tal Delete Mas requerir De javis de patos Mano Eu não entendi muito bem Como é que funciona Isso aqui não Mas eu sei que você precisa De dois artefatos Ou um só E aí você clica ali Com os fragmentos E dá um prestígio Onde vai ficar Seu artefato muito mais forte Mas eu consigo vocês Fazer isso aí Só com o Mythical Ou com o lendário, né? Mas eu não tenho Nenhum Mythical Nem lendário aqui No meu inventário Infelizmente E rapaziada O que veio nesse update Foi aqui um novo Artefato secreto Sim, artefato secreto Mas prestígio Prestígio no caso Monster City Onde veio aqui Oni Punch Man Veio o trailer E o revamp A gente tem que dar uma olhada Nisso aqui, tá? Vou dar uma olhada Nesse vídeo Personagens exclusivos 15 novos Warriors O nível cap agora Foi pra 170 Tudo bem longe Nova quest com montaria Que eu já vi isso aqui Optimização E alguns bugs fixados Eita, rapaziada Então essa update Vem bem boa aí Só que ainda não tô Lá, né? Infelizmente Vai demorar um tempo aí Vou tá deixando o PC ligado Eu acho Eu não tenho a certeza não, tá? Enquanto esse evento Vão lá Pra mim tentar pegar Sei lá, um myth Com um secreto Mano, já imaginou Você pegou um secreto Nesse evento, galera? Vou ficar tão feliz, rapaziada Você não vai ter ideia Mas bom, né? Vou nem ficar fazendo Muito trial aqui, não Só vou tentar aqui Pegar um artefato Até no máximo Que eu sou lá aí, rapaziada Acho que eu vou até Na 25 mesmo, tá? E depois eu vou quitar Porque eu nem compenso Eu ficar matando o resto lá Porque é bem difícil, tá? E eu só fui lá pra ver Até onde eu consegui chegar E com esse time aqui, né? Eu nem testei lá Com o meu Tomiuka Que tá guardado na incubadora Mas bom, rapaziada Pra não ficar lagando o vídeo aí, né? Porque o meu computador é bem ruim Eu vou cortar aqui, tá? E quando eu chegar Eu vou parar de gravar No caso Opa, Magic Town Magic Town Magic Town É onde? Ah, lembrei Magic Town Magic Town é na Fire Teal, né? Rapaziada Então Eu não vou tá indo não Porque eu não compenso pra mim Não vou fazer mais mythical de lá Agora meus mythical É só do Yami pra cima Mas enfim Vou voltar aqui Quando eu tiver mais lá pra frente Porque, mano Já tá lagando um pouco aqui Eu não sei se tá lagando no vídeo Eu vejo muita gente me zoando Aí nos comentários Por causa da gravação, né, cara? Mas é isso, rapaziada Já volto aqui Um momento Vamos lá Esse é um recado pra você Que procurou um Robux Em um preço muito mais barato Do que o do Roblox Bom, eu indico você aqui Em arte e história, cara Aqui sempre os donos Vão falar com você Vão te responder na hora Beleza, rapaziada? Aqui tem um Robux muito barato E as Game Pass também Dos jogos que vocês queiram Cara, é só você vir aqui Em produtos Que aqui vai estar os produtos Onde você quer Ou você abre um ticket aí Falando de um jogo Onde não tem aqui Mas que o jogo tenha gift, tá? Pra eles estarem te enviando, cara Sempre um preço muito barato Muito acessível pra você E também muito confiável, cara Eu indico pra você Muito aqui em arte e história Que tem muitas avaliações Muitas entregas Onde vocês podem vir aqui Em loja E sempre tem um pessoal aqui Avaliando e comentando, cara Sempre quando eles têm estoque Eles vão estar falando aqui Em anúncios, tá? Então fiquem sempre Por dentro aqui Dos anúncios Ou perguntem aqui Em chat mesmo Que eles vão estar Te respondendo qualquer dúvida Ou abrem um ticket mesmo Que também vão estar Te respondendo, cara Os caras são muito gente boa Muito gente fina mesmo Sempre respondendo todo mundo No exato momento E é isso, rapaziada E bom, rapaziada Você não encontra Nenhuma melhor loja de Robux, beleza? É nóis Fica com o vídeo Bom, rapaziada Só mais essa sala aqui A gente chega na RUM25 E aí é o Kito aqui Pra estar mostrando pra vocês Esse raio, drool, sei lá Que que é isso E bom, nessa trial aqui A gente ganhou fragmentos, né? O bom é que vem fragmentos De alguns mapas aí Então a gente consegue Sempre estar ganhando É bem interessante isso, né? Então a gente vai ter que Ficar fazendo muita trial E como vocês podem ver Chega aqui na RUM25 Bem suave, tá, rapaziada? Bora aqui apertar o botão E, mano Uma coisa que eu não tinha pego Até hoje De verdade Não tinha pego Acabei de pegar É isso aqui Mano, eu não sabia Que tinha isso aqui Tá, de artefato 50% de luck E negócio Agora eu só preciso Aqui tentar Pegar esse épico aqui Pra estar trocando o meu, né? No caso Como vocês podem ver Nossa, é bem difícil Estar pegando um artefato Mítico, Guilandário Mas nada impossível, né? Nossa, até o épico É difícil E eu peguei épico Nossa, que incrível, cara Mas enfim Eu vou estar esperando Aqui a dungeon acabar Não, vou estar quitando mesmo, tá? Ah, não tem problema não Deixa eu estar olhando aqui Eu preciso completar 15, né? Deixa eu ver É 10 dungeons, na verdade Pra ganhar artefatos drops aí Que eu não fiz ainda Mas bora estar vindo aqui, cara Agora em Manjof Demons aqui Só pra gente estar Lando uma olhada Em como é que tá Esse negócio de hero aí Como vocês podem ver, né? Ganhei algumas coisas aqui Beleza, suavemente E eu preciso também juntar aqui Antes dos equipes Pra mim estar ganhando Algo melhor, tá, rapaziada? Que é aquele negócio de hero Mas sei lá Como é que é o nome Já me esqueci E que que é isso, ó? Uma coisa que eu já posso ver aqui É que a game pass foi pra cá Eu acho que aumentou Pra 7.5 Aqui tem novos negócios Beleza, tem um index Ok, ok Acho que é só isso, né? Que teve um buff Um buff não revamp E como vocês podem ver Até hoje Eu não peguei nenhuma passiva Mítica aqui Como essa Monarch, né? Que eu queria estar usando Aqui no meu time Mas não vem de jeito nenhum, rapaz Bora pegar esse Walter aqui, né? E deixa eu ver Eu tenho 10 tentativas Bora ver se eu pego Algo melhor, né? Nossa, ele mudou completamente Aqui, Collector 3 Deixa eu estar olhando aqui Agora Skinlight Ah, mudou, cara Agora que eu vi que mudou Nossa O de V3 já ficou Collector 3, né? Nossa, vai ser mais aqui Mike 3 Ok, mano Vou trocar esse Mike 3 Que agora não faz tanta diferença Pra mim, não Beleza, Strong 2 Cara, vamos ver se a gente Pega algo melhor aqui Beleza, Beleza Mike 1 Strong 1 E agora Golden Novamente É Caraca Golden novamente Ok Mas ficou bem da hora, né? Ficou bem mengerado aqui Um jeito aqui Achei mais bonitinho Até porque tava bugado o Aldis Não sei se vocês viram no último vídeo A gente pode até vir aqui, né? E simplesmente Tá completando aqui, cara Esse negócio de Trace Ferro aqui E aí a gente tem que pegar agora 150 Bagning Runer, né? E é isso, rapaziada Tentar ficar cada vez mais forte E também ir atrás aqui Do Artefato Secreto, né? Que vai ser uma coisa extremamente difícil Também preciso aqui, rapaziada Tá pegando o Rank Godlike e Divine E, mano, uma coisa que eu percebi É que não tá acontecendo corrupção até agora, né? É, mano Não vem corrupção de jeito nenhum Acho que tá bugado isso aí Será que eles vão consertar isso ainda hoje? Tomara, né? Porque, mano Porque, sinceramente, né, rapaziada Tá bem desanimador isso aí, cara Bora tá dando anuí Só pegando meu personagem do Miyuka Pra gente tá anuíndo aqui O meu DPC atualmente Dentro aqui do Anime Warriors Então bora dar aqui um Take World, né? Falta 9 minutos Pra empurrar pro 215 aqui Não, 115 na verdade E como vocês podem ver Assim tá o meu time Bora dar uma equipe aqui agora E beleza Bora tá dando manhada aqui no meu DPC 20.5 milhões É, eu não tô tão forte assim, rapaziada Faz logo mais E eu vou tá ficando aí Vou tá fazendo aqui o Game Shine E aí a gente tenta pegar uma passiva Muito boa nele, tá? Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um like Se inscreve aí Tamo quase chegando em 4 mil E é nóis, rapaziada Comentem o que eu devo fazer E até o próximo vídeo Tchau